5,84% do eleitorado de Três Lagos sabem ler e escrever, e outros são analfabetos. Mas, mesmo assim, parte deles fazem questão de votar. A reportagem é dela, da Ana Cristina. Nas eleições deste ano, 88.165 eleitores estão aptos a ir às urnas em outubro para eleger presidente, vice, governadores e vice, senadores, deputados federais e estaduais. Dos 88 mil eleitores, 53% são mulheres e 47% homens. A maioria do eleitorado, 29,34%, tem ensino médio completo. Ensino fundamental e incompleto aparecem em segundo lugar, com 23,68% do eleitorado. Seguido por 14,99% com superior completo e 13,25% com ensino médio incompleto. Ensino fundamental completo representa 6,93% dos eleitores e superior completo são 5,98% do eleitorado. Ler e escreve são 3,78% dos eleitores, o que representa 3.335% e analfabetos são 2,06%, o que equivale a 1.818 pessoas. Apesar de parte dos eleitores não terem frequentado a escola, alguns aprenderam a ler e a escrever e fazem questão de comparecer no dia das eleições para escolher os seus candidatos. Aos 73 anos, seu Nercid conta que nunca frequentou uma escola. Nunca estudei. Aprendi assim, através de amigo que me ensinou, eu aprendi um pouco. Você lê e escreve? Eu sei ler, eu sei escrever, eu faço conta. Seu Nercid conta ainda que não teve oportunidade de frequentar a escola diante das dificuldades na época. É, porque não tinha chance. A gente foi nascido e criado na roça e meu pai era de 1906. Quando nós chegou a idade de estudar, ele ainda tinha uns 50 e poucos anos. E ele era meio tipo bulgre, índio, mais ou menos naquele ritmo. E ele, muito sistemático, falava que o filho dele não ficava para a casa dos outros. E lá não tinha escola naquele tempo. Eu estou com 73 anos. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, quantos anos ficou para trás? Aos 73 anos, seu Nercid não tem mais a obrigatoriedade de votar. Mas diz que faz questão de comparecer nas urnas para escolher os seus representantes. Faz questão de votar. Por quê? Para votar contra algum candidato. Para votar contra algum candidato. Que a gente não agrada das propostas deles. Então a gente vota para o outro para poder ver se aquele não perde. O aposentado Sebastião, sobrinho de Andrade, também não estudou. Mas sabe ler e escrever um pouco, né, seu Sebastião? Bem pouquinho, sei. Bem pouquinho. Onde é que você é? Primeiro ano só. Só que lá na fazenda, a gente nasceu criou lá, não tinha estudo. Daí eu mudei para cá. Aí estudei aqui na Santa Luzia ali. Um ano. É, também estudei isso. Hoje já dá para votar? Ah, se Deus quiser. Vixe, eu tenho que votar. É meu prazer. Você faz questão de votar? Eu faço questão de votar. Por quê? Ah, sei lá. Porque eu acho que é o dever da gente, né? Na minha opinião, é isso, né? Faz questão de votar.